Internet boa é MG Telecom, 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade. Conecte-se ao que importa, assine já. MG Telecom, em frente à rodoviária de Brasília de Minas. Nesta terça-feira, 24 de maio, acontece aqui em Brasília de Minas, a abertura da etapa micro-regional dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Nesta etapa, são nove cidades e cerca de 500 atletas participando da competição. Vou falar com o prefeito de Brasília de Minas, Marcos Vinícius Ferreira. Brasília de Minas tendo a satisfação de sediar essa etapa micro-regional. Fala para a gente sobre esse evento, prefeito. Fernando, boa noite. Boa noite ao povo de Brasília de Minas. Está aí mais uma etapa, mais um... O que a gente consegue trazer de melhor para o povo de Brasília de Minas, depois de uma pandemia, acho que o povo merece isso. E Brasília de Minas tem condições de sediar muito mais do que isso. A gente está, é como diz a Olga, o secretário de esporte Jânio, estamos nos preparando esse ano para ano que vem projetarmos um evento muito maior, com todos os jogos a serem sediados dentro de Brasília de Minas. Eu tenho que agradecer muito a todos vocês pelo carinho, pelo acompanhamento, pela propagação do que está acontecendo dentro de Brasília de Minas. Hoje isso é importante para o povo daqui e isso melhora muito a cidade. As pessoas estão vivendo esses jogos aqui, o comércio melhora. É o que a gente tem que trazer de melhor para o povo de Brasília de Minas. Muitas autoridades presentes aqui nessa abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais, etapa micro-regional. Estou com o promotor de justiça, o doutor João Paulo Fernandes, que vai falar da importância de um evento, de uma grandiosidade, como é esse, e Brasília de Minas sediando esses jogos. Nós temos que apoiar os eventos relacionados aos esportes, a cultura e a educação, porque são os eventos que edificam os nossos cidadãos do Brasil minense e da toda a nossa região. Então nós estamos prestigiando aqui, junto com a maioria das autoridades municipais, poder legislativo e executivo, justamente para simbolizar que nós queremos incentivar tais eventos. Eventos que não envolvam drogas, que não envolvam perturbação do sossego e que promovam o cidadão no seu desenvolvimento. Vou falar com o Tenente Eliseu, comandante da Polícia Militar aqui em Brasília de Minas. Diversas cidades participando, por isso a segurança precisou ser estratégica aqui no evento. Não é isso, Tenente? É muito importante sempre fazer o policiamento nos eventos que demandam um público considerável. O evento de hoje não é diferente e estamos aqui também não só para fazer a segurança pública, mas também para incentivar o esporte. Conte sempre com a Polícia Militar. Eu vou falar aqui com a Aline Luisa, diretora pedagógica da Superintendência de Montes Claros, prestigiando a abertura desses Jogos Escolares de Minas Gerais aqui em Brasília de Minas. Uma etapa importante sendo sediada aqui na cidade. Fala para a gente de como a Superintendência está vendo esses jogos e a participação do público tão grande nessa noite aqui em Brasília de Minas. Boa noite a todos. Com muita alegria que aqui estamos representando a Superintendência Regional de Ensino de Montes Claros, participando da abertura dessa etapa micro-regional aqui em Brasília de Minas, com quatro modalidades e com oito municípios participando. E a gente fica muito feliz em retomar as atividades de jogos escolares após o momento de pandemia. Isso é muito importante. Os nossos estudantes precisam desse momento de interação, de comunicação, de articulação, de reviver as experiências e as emoções que os jogos nos trazem. Então, para a gente, é uma satisfação muito grande estar aqui participando desse momento. Estou aqui com Yasmin Lopes, representando a delegação de Montes Claros. Fala para a gente como é participar desses jogos escolares de Minas Gerais, dessa etapa micro-regional aqui em Brasília de Minas. Yasmin? Uai, você é emocionante, é top demais. É muito top? É. Yasmin, como que vocês vieram para essa competição? Uai, a gente veio já bem preparado, bem estruturado. A gente está treinando mais de quatro vezes na semana, mais de três horas e com treinos muito tensos. O que é que isso significa para vocês? Traz muita união também com a equipe, com a família também, confiança em relação aos pais também, e deixar viajar, conhecer novas coisas e traz também muita maturidade. Estou aqui ao lado de Ana Clara, representante da cidade de Engenheiro Navarro. A galera veio aí animada para participar dos jogos aqui em Brasília de Minas, não é isso, Ana Clara? Veio bem animada, por incrível que pareça, todo mundo com muita expectativa, mesmo que a gente não for muito bem de hoje, mas veio com muita expectativa, bem animada para jogar aqui. Como que fica a família lá em Engenheiro Navarro e o que vocês esperam levar daqui para os familiares? Os familiares lá ficam doidos para saber sobre isso daqui, ficam doidos, nossa senhora. Eles vão para a gente, mandam notícias e tudo mais, torcem para a gente de lá. E fica doido porque a gente leva medalhas, essas coisas, fica mandando energia positiva para a gente, a torcida toda de lá junto com a gente. Eu vou falar com a Renata Cesario, ela é da Delegação de Brasília de Minas, representando nesse evento a Escola Estadual Santana. Fala para a gente o que você está achando da abertura dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Ah, é muito incrível e muito importante, principalmente depois de dois anos de pandemia, onde nem passava pela nossa cabeça poder competir novamente, né? É algo muito incrível, depois do que a gente passou, depois desse momento tão difícil da pandemia. Com todo esse contexto que você mesmo está citando aí, esse momento é mágico para você, Renata? Com certeza, com certeza. Eu acho que é um momento de muita emoção para todos nós. Vou falar aqui com o William Muniz, professor da Escola Estadual Santana, está ajudando também na organização aqui, duas escolas de Brasília de Minas participando dessa etapa. Fala para a gente a importância disso para esses alunos, William. Bem, Fernando, queria agradecer você pela cobertura e dizer que é uma representatividade muito grande, né? Porque Brasília de Minas, com essa etapa micro-regional, só vem a mostrar o potencial esportivo que a cidade já tem. Isso só vem como forma comprobatória desse potencial, entendeu? Então é muito gratificante. Hoje a gente está aqui com a delegação do Santana e com o do Sólido representando a cidade de Brasília de Minas nas modalidades handball, xadrez, vôlei e basquete. E um dos momentos mais marcantes do evento foi esse aqui, ó. A bateria da Escola de Samba Bramó aqui entrou na quadra e foi só alegria. Eu vou falar aqui com o digital influencer Braguinha, que vibrou demais com a entrada da bateria da Escola de Samba Bramó aqui. Foi o momento mágico desse evento, Braguinha? Com certeza. Eu acho que é um dos momentos mais esperados. Eu, Fernando, que eu já sabia dessa surpresa. O que que acontece? Brasília de Minas é uma cidade muito festeira e de muita cultura. Então você vê que teve os congados, as pastorinhas, recebendo as outras delegações que vêm jogar aqui. A gente fica muito feliz. Mas quando entra o carnaval, quando entra a bateria, todo mundo arrepia. As delegações vibravam, dançavam, sambavam junto. Então, assim, foi a bateria da Bramó que receberam componentes das outras duas escolas, a Jacarazinha e a Mocidade. E fez uma festa linda, né? Todo mundo arrepiou e Brasília é uma cidade carnaval, cidade festeira. Vou falar com o secretário de esportes daqui de Brasília e de Minas, Jânio Francisco. Bonito evento na cidade, abertura dos jogos, surpreendendo a todos com apresentações e um desfile aqui de cultura nessa noite. Nossa, boa noite a todos vocês, né? Agradeço de coração pela essa cobertura sempre aí efetiva com os trabalhos seus, né? Quero agradecer de coração a Rádio Clube e todos vocês que fazem parte desse trabalho em Brasília e de Minas e região. Quero aqui agradecer e parabenizar todos aqueles participantes dessa micro-regional aqui, hoje com essa estrutura fortíssima em Brasília e de Minas. Parabenizar todos os participantes. Então, assim, me deixa emocionado, sabe? Fazendo esse trabalho em parceria com outras secretarias e realizando aqui com a Prefeitura Municipal, Secretaria de Esporte, Turismo e Educação, fazendo essa união de parceria e realizando aqui essa grande parceria com a abertura da micro-regional aqui em Brasília e de Minas pela primeira vez, Fernando. Aqui do meu lado está o presidente da Câmara Municipal de Brasília e de Minas, vereador Elias Raposo. Esteve participando da cerimônia de abertura desses Jogos Escolares aqui em Brasília e de Minas. O Poder Legislativo Municipal vem sempre apoiando esses eventos, né Elias? Nós participamos de uma forma direta através da Câmara Municipal. Eu, na condição de presidente da casa, como também todos os vereadores aqui representados, participamos diretamente, como eu citei, de um evento dessa grandiosidade, principalmente no incentivo à juventude na participação dos eventos esportivos, como também na grandeza que o município traz, sediando uma etapa micro-regional do GENG. Nós, de todas as formas possíveis, procuramos dar total apoio e suporte para o esporte, não somente nessas condições, mas em todas as modalidades possíveis. E a gente já acompanha aqui alguns medalhistas nesses Jogos Escolares. Nós ganhamos a molidade xadrez, foi um orgulho para a nossa escola, nossa escola estadual, de uma comunidade pequena, um distrito. É um prazer estar representando aqui a Escola Estadual Santo Antônio, orgulhosa dos meus alunos. Boa sorte de São João do Paraíso, né? Boa sorte, São João do Paraíso. Parabéns para vocês pela convite. Obrigada, parabéns para vocês aqui por ter nos acolhido tão bem. Vou falar com a Luciana Souza, ela é professora e também técnica de uma equipe lá de São João do Paraíso, que também levou medalha. Fala para a gente que modalidade, como que vocês competiram nesse evento. Nós competimos na modalidade xadrez, né? Nossos alunos estão aqui, da nossa escola, assim como outras duas da nossa cidade que também foram campeãs. Fomos campeões nos quatro módulos em naipes, né? E a gente gostaria de agradecer, é uma competição muito importante, muito bacana. A gente vem participando todos os anos e São João tem um histórico de medalhas, né? Então a gente está só reforçando essas vitórias, né?